...as orações próprias deste primeiro dia, o trigo, em nome do povo a São Francisco de Paulo. E aí E aí E aí Amém. 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 Intercessões. Em honra e louvor a Deus, o Pai que nos criou, a fim de que por intercessão do bonhoso São Francisco de Paulo, todos cristãos como Jesus, em obediência filial à vontade do Pai. Em honra e louvor a Deus, o Pai que nos criou, a fim de que por intercessão do bonhoso São Francisco de Paulo, todos cristãos como Jesus, em obediência filial à vontade do Pai. Em honra e louvor a Deus, o Pai que nos criou, a fim de que por intercessão do bonhoso São Francisco de Paulo, sejam consolados e fortalecidos, todos os que são perseguidos por causa da fé cristã, Em honra e louvor a Deus, o Pai que nos criou, a fim de que por intercessão do bonhoso São Francisco de Paulo, todos os que são perseguidos. Em honra e louvor a Deus, o Pai que nos criou, a fim de que por intercessão do bonhoso São Francisco de Paulo, todos os que são perseguidos. Em honra e louvor a Deus, o Pai que nos criou, a fim de que por intercessão do Senhor, todos os que são perseguidos. Em honra e louvor a Deus, o Pai que nos criou, a fim de que por intercessão do Senhor, todos os que são perseguidos. Em honra e louvor a Deus, o Pai que nos criou, a fim de que por intercessão do bonhoso São Francisco de Paulo, todos os que são perseguidos. Em honra e louvor a Deus, o Pai que nos criou, a fim de que por intercessão do bonhoso São Francisco de Paulo, todos os que são perseguidos. Em honra e louvor a Deus, o Pai que nos criou, a fim de que por intercessão do bonhoso São Francisco de Paulo, todos os que são perseguidos. Em honra e louvor a Deus, o Pai que nos criou, a fim de que por intercessão do bonhoso São Francisco de Paulo, todos os que são perseguidos. Em honra e louvor a Deus, o Pai que nos criou, a fim de que por intercessão do bonhoso São Francisco de Paulo, todos os que são perseguidos. Auxiliador das famílias Filho de fide da igreja Mestre da oração Espeito de igreja Glorioso Tabatum Nosso Padroeiro Contente Deus que tirais o pecado do mundo 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 Por pobreza e por amor, estendeste o milho de marco, sobre os pobres, como o Senhor. Os vivos hostis, o vivo exemplo, o mais fundo a toda vez, que estiveste a nós o tempo de louvor. Amém. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 Bons tempos. Aqui a bandeira. Tem que ter quando, tem. Mais de Deus quiser. Vamos buscar essa nova ciência, né? Aquele ascador, tá? É. Qual deles? Ascador que fala a letra, ó. É mais fácil. É. Francisco Santo, O Vossa Amoreza, Livrai nossa alma Nossa Tireza Viva Nossa Tireza Viva Nossa Tireza Nossa Tireza Viva Viva São Francisco! Viva! 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 Legenda Adriana Zanotto